No sul de Minas, na saída da cidade de Eloy Mendes para Paraguaçu, parte da pista ficou alagada no bairro Vila Freitas. Olha só isso aí, gente. Olha, teve carros que tiveram dificuldade de passar. De acordo com a prefeitura, um ribeirão que fica próximo ao bairro transbordou. O local passa por manutenção frequentemente, está em obras para tentar evitar as inundações que já aconteceram outras vezes. A água também entrou em algumas casas do bairro. Nenhuma vítima ou desabrigado foram registrados. Ainda, segundo a prefeitura, no bairro Capetinga, também tiveram alagamentos por causa de um bueiro que não comportou a quantidade de chuva. Nós recebemos aqui um vídeo de um morador da Vila Colli, Vila Colli, Vila Colli, né? Em Eloy Mendes, que mostra a casa de um idoso que ficou alagado. Nas imagens gravadas pelo neto dele, é possível ver que o homem está acamado e a água quase chega na altura da cama em que o idoso está deitado. O nome e a idade do senhor que aparecem nas imagens não foram informados. Nós entramos em contato com a prefeitura, que diz que a Secretaria de Obras e uma assistente social foram até o local e todas as providências necessárias serão tomadas. Olha, é uma imagem triste, né, gente? A gente vê esse tipo de coisa aí. Realmente, deixa a gente muito triste. Mas é o que eu estou dizendo, infelizmente, infelizmente, é uma quantidade de água que está caindo. O pessoal aí do sul de Minas, vocês viram a quantidade de água que choveu? Caiu sábado, domingo, segunda. Vem mais chuva. Hoje já choveu, já está chovendo. E vem mais chuva por aí.